Música Olá, está começando o resumo da semana. Após muita expectativa, os parlamentares que vão participar das comissões permanentes tiveram seus nomes divulgados. De acordo com o presidente da Câmara Municipal, vereador Jorge Felipe, só foi possível a divulgação das comissões graças ao entendimento entre todas as lideranças partidárias. Veja agora a composição de algumas comissões. Os vereadores Dr. Gilberto, Dr. João Ricardo e Paulo Pinheiro são integrantes da Comissão de Saúde. Já os parlamentares Renato Moura, Júnior da Lucinha e Fernando William vão atuar na Comissão de Administração. Na Comissão de Defesa do Consumidor participam os parlamentares Vera Lins, Hinaldo Silva e Dr. Jorge Manaia. Na de Meio Ambiente estarão presentes os vereadores William Coelho, Alexandre Reis e Renato Cinco. Já na Comissão de Direitos dos Animais participam os parlamentares Luiz Carlos Ramos Filho, Dr. João Ricardo e Vera Lins. Integram a Comissão de Defesa da Mulher as vereadoras Marielle Franco, Verônica Costa e Rosa Fernandes. Na Comissão de Trabalho e Emprego atuam os parlamentares Fernando William, Rogério Rocal e Renato Moura. E em obras públicas participam os vereadores Eliseu Kessler, Hinaldo Silva e Júnior da Lucinha. Um dado interessante sobre as comissões é a participação de vereadores estreantes nessa legislatura. Alguns estão presentes em mais de uma área. O vereador Marcelo Siciliano participa das comissões de Assuntos Urbanos e de Turismo. Na de Assuntos Urbanos ele vai ter a companhia dos vereadores Chiquinho Brazão e Dr. Gilberto. Já na de Turismo, os trabalhos vão ser divididos com Marcelo Ará e Alexandre Esquerdo. O vereador Ottoni de Paula também está presente em duas comissões. A de Finanças, com os parlamentares Rosa Fernandes e Rafael Aluísio Freitas. E a de Prevenção às Drogas, com Dr. Jorge Manaia e Verônica Costa. Eu entendo que drogas, diferente de muitos, não é um assunto de polícia. O traficante é, drogas não. Drogas é um assunto de saúde pública e devemos tratar o assunto desta forma. O vereador professor Adalmir integra a Comissão dos Direitos da Criança, com a participação do professor Célio Luparelli e de Leonel Brizola Neto. Ele também vai atuar na comissão que defende os direitos da pessoa com deficiência, ao lado do Dr. Sérgio Alves e de Luciana Novaes. Já o vereador Ítalo Siba está na Comissão de Defesa Civil, com os parlamentares Jones Moura e Zico Bacana. E também na de Esporte Lazer, com os vereadores professor Célio Luparelli e Felipe Michel. Por falar no vereador Felipe Michel, ele também vai atuar na Comissão de Transportes, ao lado de Alexandre Esquerdo e Marcelino da Almeida. Trabalharei, presidente, de forma incansável na Comissão de Esporte, não defendendo o direito de só um segmento, mas de todo um conjunto da cidade do Rio de Janeiro relacionado ao esporte. Já o vereador Leandro Lira, outro estreante dessa legislatura, vai participar da Comissão de Abastecimento, com os parlamentares Val Seasa e Jair da Mendes Gomes. Ele também atua na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, com os vereadores Rafael Aluísio Freitas e David Miranda. Duas das comissões mais importantes da casa têm em comum o mesmo parlamentar, o vereador João Mendes Jesus. O vereador João Mendes Jesus, do PRB, está presente mais uma vez na Comissão do Idoso. Junto com ele, estão os parlamentares Marcelino da Almeida e doutor Jorge Manaia. Como presidente da Comissão do Idoso, nos últimos oito anos, tive a oportunidade de conhecer a dura realidade de milhares de idosos, que seguramente enfrentam graves problemas, desde o acometimento de doenças até os maus-tratos por parte do poder público, do setor privado, como o comércio, assim como de seus familiares e parentes. O parlamentar também está presente na Comissão de Justiça e Redação, com os vereadores doutor Jairinho e Tiago Carribeiro. O vereador Reimon está em seu terceiro mandato. Ele vai participar da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Além do vereador Reimon, estão presentes na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e os parlamentares Alexandre Arraes e Carlos Bolsonaro. No entanto, o vereador Reimon reclamou de sua ausência na Comissão de Educação e Cultura, que está formada com os parlamentares Paulo Messina, Rogério Rocal e Tarcísio Mota. Ele criticou a participação do vereador Paulo Messina, que atua como líder do governo na Câmara Municipal. Considero impossível que um parlamentar, seja qual for, agregue a dupla responsabilidade de, como líder do governo, defender incondicionalmente o Executivo, enquanto, como membro da comissão, deve fiscalizar incansavelmente o mesmo Executivo. Há um óbvio conflito de interesses. Não é ilegal, mas é uma distorção. Tenho dever a dois principais trabalhos. Legislar, fiscalizar o Executivo. Usando o argumento de Vossa Excelência, no momento em que o líder do governo fosse indicado, eu teria que renunciar ao meu mandato. Porque uma das prerrogativas da minha existência enquanto parlamentar é fiscalizar o Executivo. Após a aprovação do texto que autoriza a privatização da CEDAI, deputados estaduais continuam aprovando emendas. Uma delas, por exemplo, prevê tarifas mais baixas para quem mora em comunidades carentes. Embora seja um assunto estadual, os vereadores continuam debatendo a questão aqui na Câmara. A autorização para o início do processo de privatização da CEDAI foi dada pelo plenário da Assembleia Legislativa. Por 41 votos a favor e 28 contrários, os deputados aprovaram o projeto encaminhado pelo governo estadual, que prevê a venda da empresa, como garantia do empréstimo de 3,5 bilhões de reais junto à União, para que o Estado coloque em dia o salário do funcionalismo. Resultado da votação repercutiu na Câmara Municipal. E a gente acha que quem fez a crise tem que pagar por ela. Aqueles que tiveram isenções fiscais e os benefícios que o governo do PMDB fez ao longo de décadas é que tem que pagar pela crise e não o servidor e muito menos a população, que agora vai pagar contas mais caras e vai ter o seu direito a algo ameaçado com esse absurdo que aconteceu ontem na LERJ. Fernando Willian, que já havia entrado com uma ação popular na Justiça contra a Privatização, agora lidera o movimento de recolhimento de assinaturas para pressionar as autoridades. Iniciamos ontem um abaixo-assinado, esperamos que tenha mais de 500 mil assinaturas, que será entregue à Assembleia, que será entregue ao governador, que será entregue à própria Câmara, ao presidente da Câmara, ao prefeito. No sentido de que fique claramente demonstrado que a cidade do Rio de Janeiro não tem interesse que a empresa seja privatizada. Parlamentares aprovaram em sessão extraordinária licença do prefeito e o vice se ausentarem durante o ano. A votação foi quase unânime. 40 parlamentares votaram a favor e apenas um foi contrário à licença do prefeito. De acordo com o decreto de autoria da Comissão de Justiça e Redação, o prefeito e o vice podem se ausentar de todo o território nacional por qualquer prazo. Já do município, a ausência precisa ser superior a 15 dias consecutivos. Em caso de viagem oficial, o executivo precisa enviar relatórios sobre os resultados da viagem. Uma das primeiras ações do prefeito Marcelo Crivella foi enxugar o número de secretarias. Uma delas foi a secretaria que cuidava das pessoas com deficiência, que se tornou uma subsecretaria ligada diretamente ao gabinete do prefeito. A vereadora Luciana Novaes falou pela primeira vez no plenário. Em seu discurso, a parlamentar lamentou o fim da secretaria, que cuidava diretamente dos interesses dos deficientes. É fundamental que a prefeitura reconheça a necessidade de termos uma secretaria, pensando a formulação de políticas públicas para esta camada já tão abandonada da sociedade. Veja outros destaques da Câmara Municipal. Depois de uma rápida negociação, as integrantes da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher decidiram como ficará a nova composição. Vereadora Marielle Franco, presidente, vereadora Verônica Costa, vice-presidente, e vereadora Rosa Fernandes ficou como vogal da comissão. Então, vereadora, a partir da instalação da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, quais serão as principais atuações de vocês? Após o instalado, a gente tem aí um primeiro momento de diagnóstico, de organização das informações da situação das mulheres na cidade do Rio de Janeiro. Então, um levantamento de dados para que o acúmulo da comissão da mulher tenha objetivamente uma propositura da política pública do papel de legislar. Então, temas como a previdência, temas como a violência contra a mulher, trazendo os órgãos públicos para dialogar com a comissão, está aí no nosso plano de metas nesse primeiro momento. Nesse primeiro semestre, a comissão vai trabalhar com levantamento de dados para que possamos, então, desenhar quais serão as prioridades que deverão ser trabalhadas e discutidas durante o segundo semestre. Criado em 1950, o Hospital Universitário Pedro Ernesto já foi uma referência em cirurgias cardíacas e em transplante renal. Hoje, ele é um dos símbolos da crise financeira do Estado. O Hospital Universitário Pedro Ernesto funciona com apenas 35% da sua capacidade. Dos 525 leitos, apenas 180 estão ocupados. A instituição sofre com a demora dos repasses financeiros do Estado. Aqui na Câmara, o vereador Fernando William quer promover um diálogo entre o Hospital Pedro Ernesto e a Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo é estabelecer uma parceria para aumentar os recursos destinados ao hospital. Na verdade, a nossa preocupação era de que se pudesse estabelecer uma parceria entre a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde e a UERJ, pelo menos na perspectiva de dar fôlego ao Hospital Pedro Ernesto, no sentido de que esse hospital volte a funcionar. A Prefeitura terceiriza o trabalho de reflorestamento na cidade. O projeto já existe há mais de 30 anos e foi premiado pela ONU. Durante esse período, já foram plantadas mais de 6 milhões de mudas. Mas os trabalhadores cobram melhorias. E eles estiveram aqui na Câmara Municipal. Poucos trabalhadores participaram da plenária agendada no auditório da Câmara. Mas eles trouxeram histórias de vida. É o caso de Edilberto, um dos pioneiros do programa Mutirão Reflorestamento. Além de não ter carteira assinada em todo esse tempo de trabalho, ele teme por mais cortes no projeto. Sua equipe tinha 15 pessoas ano passado. Hoje são apenas 10. Com esses cortes que teve na Prefeitura passada, na gestão passada, e que pelo jeito, como o nosso novo prefeito falou, que o rombo na Prefeitura é de milhões, talvez até bilhões, e se falam até em cortar mais. E a gente fica até preocupado em ter que cortar mais mão de obra, como foi cortado o ano passado. E com isso, reduzir mais a equipe e mais pessoas serem mandadas embora. E ficar sem o sustento, seu pão de cada dia. Cada participante do programa Mutirão Reflorestamento ganha em média cerca de R$ 960. Além da preocupação com a insegurança jurídica e trabalhista, a preocupação com a redução dos investimentos é real. O programa, que já contou com cerca de 900 trabalhadores, hoje conta apenas com 570. A nossa intenção hoje é ouvi-los, conversar mais um pouquinho, e tentar abrir um diálogo com a subsecretaria agora de Meio Ambiente e com a Prefeitura do Marcelo Crivella, para sensibilizá-los a não cortar mais o número de trabalhadores, e mais que isso, ampliar esse trabalho para a cidade, que nós consideramos muito importante. Durante o Carnaval, a Câmara Municipal estará fechada. Nesse período, não vai haver trabalhos legislativos, nem as visitações abertas ao público. As atividades voltam ao normal no dia 2 de março. E o resumo da semana fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse camara.rj.gov.br. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto